Senhor nosso Pai, bendito Senhor, honeste é o Senhor. Oh Jesus, bendito Senhor, honeste é o Senhor. Muito obrigado por mais uma escolinha que seja boa, Senhor. E oh Jesus, bendito Senhor, honeste é o Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós cremos nessa palavra. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos dizer amém? Todos, bem forte. Amém. Agora nessa força, só mais uma vez, hein. Leia a Bíblia e faça uma oração. Bem forte, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Bem animado, bem animado. Bem animado, sim, sim, sim. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Bem animados, bem animados, sim, sim, sim. Agora que todo mundo lembrou, estamos mais fortes, hein. Vamos lá, no começo. Bem animado, sim, sim, sim. Bem animado, sim, sim, sim. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Bem animados, bem animados, sim, sim, sim. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Bem animados, desanimados, não, não, não. Cadê os meninos? Para cantar mais forte. Os meninos têm que cantar mais forte e as meninas também. Vamos lá? Bem animados, sim, sim, sim. Bem animados, sim, sim, sim. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Bem animados, bem animados, sim, sim, sim. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados, desanimados, não, não, não. Desanimados, desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados, desanimados, não, não, não. Desanimados, desanimados, não, não, não. Amém. Tá ficando bom já. Domingo passado eu ensinei um hino. Não ensinei não, vocês já aprendiam. A gente só lembrou do Cristo ama as criancinhas. Vamos cantá-lo bem forte? É. Cristo ama as criancinhas, todas querem o mundo doar. Não importa a sua cor, Deus as quer com muito amor. Vem seu estilo a todas elas, ele traz. Cristo ama as criancinhas, todas querem o mundo doar. Não importa a sua cor, Deus as quer com muito amor. Vem seu estilo a todas elas, ele traz. Não importa a sua cor, Deus as quer com muito amor. Vem seu estilo a todas elas, ele traz. Não importa a sua cor, Deus as quer com muito amor. Vem seu estilo a todas elas, ele traz. Tá ficando bom também. Agora vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Irmão Davi e o Lucas vai cantar pra nós. Irmão Davi e o Lucas vai cantar pra nós. Irmão Davi e o Lucas vai cantar pra nós. Irmão Davi e o Lucas vai cantar pra nós. Irmão Davi e o Lucas vai cantar pra nós. Irmão Davi e o Lucas vai cantar pra nós. Jericó, Jericó Não é lutar em Jericó Se a pura da sua vida Amém, amém Amém, vamos ver Deus abençoe, irmão Davi, irmão Lucas Deus abençoe Agora nós vamos ouvir a irmã Sofia Que também pediu para cantar, tá bom? Vem Sofia Eu sou uma florzinha? Quer cantar, eu sou uma florzinha? Vem também Cantar só Canta bem forte, tá bom? Você acha dela? Eu sou uma florzinha Uma florzinha de Jesus Uma florzinha de Jesus Canta mais forte, hein? Eu sou uma florzinha de Jesus Eu sou uma florzinha de Jesus Canta mais forte, hein? Pode cantar mais forte Jesus Pão, pão Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Eu sou uma florzinha de Jesus Eu sou uma florzinha de Jesus Eu sou uma florzinha de Jesus Você sabe Você sabe, Joana? Sabe? Então vem me ajudar Eu também Sabe também Então você mostra daí Pode vir, então vai Então, a gente vai cantar Quem fez as aves que voam? Vocês lembram do hino? Quem fez as aves que voam? Aí depois vem quem fez o céu e o mar E depois vem quem fez você e eu Tá bom? Vamos cantar bem forte E eles vão fazer as aves Vão fazer o céu e o mar E eu vou ajudar vocês cantando, tá bom? Vamos lá? Bem forte Opa Peraí Vamos lá Vê que nota É sol Bem forte, hein? Quem fez as aves que voam? Cadê as aves? As aves que voam As aves que voam Quem fez as aves que voam? Foi Deus Nosso Pai Mas eles estão fazendo as aves Para vocês fazerem também Então uma distância assim Que fica distante Toma uma distânciazinha do amiguinho aí do lado E ó Abre as asas de vocês Cadê as asas? Todo mundo com a asa aí Vamos lá? Bem forte Quem fez as aves que voam? As aves que voam? As aves que voam? Cantando Quem fez as aves que voam? Foi Deus Nosso Pai Nosso Pai Quem fez o céu e o mar O céu e o mar O céu e o mar Quem fez o céu e o mar Foi Deus Nosso Pai Quem fez você e o mar Foi Deus Foi Deus Nosso Pai Mais forte Tá? As aves Quem fez as aves que voam? As aves que voam? As aves que voam? Quem fez as aves que voam? Quem fez o céu e o mar Quem fez o céu e o mar O céu e o mar O céu e o mar Quem fez o céu e o mar Foi Deus Nosso Pai Quem fez você e o mar Você e o mar Você e o mar Você e o mar Quem fez você e o mar Quem fez você e o mar Foi Deus Nosso Pai Amém Muito obrigada As aves que voam? Podem sentar Que agora nós vamos começar A segunda parte da escolinha Bom dia com Jesus Amém? Amém 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 Graças a Deus Por estarmos aqui na igreja Para louvar E agradecer ao nome do Senhor Tá bom? Bom Hoje então Nós vamos falar aqui Um pouco sobre a prevenção Sobre uma doença Que aparece praticamente no inverno Quem sabe qual que é o nome dessa doença Hã? Febre Gripe A gripe Vai ficando frio Então vai aparecendo essa doencinha Então hoje nós vamos aprender como prevenir Tá bom? Mas antes disso Eu quero que vocês me ajudem aqui Quem sabe quantas estações no ano existem? Quatro Quatro Muito bem E quais são essas estações? Quem sabe? Verão Inverno Ojono E primavera Ah, muito bem Então vamos falar sobre a primavera O que que acontece com as árvores na primavera? As árvores As flores O que que acontece? Sabe? Murcham 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 na primavera? Não, elas desabrocham, né? Elas aparecem nas flores Elas aparecem, né? Nas árvores As flores, né? Os frutos também aparecem A maçã, né? Várias frutas aparecem nas árvores, né? E dá pra brincar na primavera? Sim Claro, claro que dá, né? Tem bastante sol Os passarinhos estão cantando, né? É muito bom E depois da primavera? O que que vem, hein? Verão Ah, vamos ver, irmã Joana Verão A irmã Joana já sabe Vem o verão, né? E o verão é bom sim ou não? Sim Muito bom, né? Tem sol à vontade Dá pra brincar de bola Dá pra sair na rua, né? Pra brincar também Dá pra ir na piscina Quem tem piscina em casa, né? Um apartamento lá Dá pra brincar na piscina Na represa, né? Com o papai e com a mamãe É uma estação muito boa, né? E depois do verão? O inverno Será que é o inverno? Direto assim? Tem uma no meio, né? O outono, né? E no outono? O que que acontece com as folhinhas das árvores? Elas? Caem Começam a cair, né? E aquela árvore vai murchando, né? Ela não morre, né? Mas ela já vai murchando Vai resfriando ali, né? E as folhinhas caem E depois do outono, então, vem o que mesmo? O inverno E como é que é o inverno? Sabe, irmã Raquel? Frio É frio, né? Muito frio, né? Então, ali as crianças têm que pôr Igual vocês colocaram aqui Clusa, né? Pra não sair no frio E as formiguinhas? Será que elas ficam trabalhando no inverno? Não Não, elas vão pra dentro do formigueiro delas, né? Que elas construíram no verão, né? Vão ficar lá dentro comendo as folhinhas Que elas trabalharam durante o verão, né? E lá no inverno elas ficam quentinhas lá dentro Muito bem E dessas estações do ano que nós falamos Qual que é a estação que nós estamos agora? Será que estamos no inverno já? No outono, né? Então, o verão vai até ali mês de fevereiro, março, né? E aí já estamos no outono Nós estamos no mês quase de maio, né? Então, quando chega o outono vai começando a ficar frio, né? Tem que começar a pôr blusa, né? E vocês gostam do inverno? Sim ou não? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Quando a gente trabalha no lugar quente é bom o inverno, né? Gosta, irmã Joana? Se ficar no frio vai ficar doente Tá vendo? A irmã Joana já conhece essa escolinha, né? Que nós vamos falar, né? Será que pode ficar no frio sem blusa? Vamos ver se o Mão Davi fala aqui E fica no frio, fica resfriado e fica saindo catarro Nossa, já entregou tudo, né, Mão Davi? Sai catarro, né? Sai coriza do nariz, né? Fica escorrendo, né? Mão Davi já sabe também, né? Muito bem E aparece, então, no inverno As doenças virais, né? Elas são muito suscetíveis Elas aparecem muito isso no inverno, né? Quando está frio Então, nós precisamos nos prevenir Para não ficar doentes, né? Pega aqui O nosso corpo Antes de mostrar aqui O nosso corpo possui milhões e milhões de células Quem já ouviu falar sobre células aqui? Ah, os maiores, né? Que estão indo para a escola já sabem, né? E essas células Elas têm a função de proteger o nosso organismo, né? Elas protegem o nosso organismo Dos vírus E das bactérias também É possível enxergar uma célula Do nosso corpo sem o microscópio? Quem sabe? Sim ou não? Ah, o Manruth quer falar É possível, Manruth? Não Só com a ajuda de quem? Você sabe? Do microscópio Só com a ajuda do microscópio, né? Então, nós trouxemos aqui Uma célula Aumentada Muitas e muitas e muitas vezes Olha aí o tamanho que ela ficou Que cor que é essa célula? Rosa Rosa, né? Mas vamos dizer que ela é vermelha, então, né? Para a gente ficar bem certinho Que cor que é o nosso sangue? Vermelho Vermelho, né? Aqui o meu papel não é tão vermelho assim Mas o nosso sangue é vermelho, né? A célula é vermelha Por isso que o sangue é vermelho também, né? Quando faz um corte ali no dedo Em algum lugar Sai sangue vermelho Porque a célula do corpo é vermelha, né? Muito bem Mas ela não é grandona assim, não, né? Quando sai no sangue ali no chão Ali que pinga Dá para ver a célula? O tamanho? Não dá, né? Você só sabe que está saindo sangue ali, né? Muito bem Ela é vermelha E Essa célula, ela está saudável, né? Porém, quando a gente sai na friagem Ou a gente fica perto de alguém que está doente Vem um outro bichinho ali Chamado vírus Cadê ele, não é, Érica? Da mesma forma que a célula não pode ser vista A olho nu Olha lá quem apareceu O vírus, né? Esse é contraído através do ar Ou de pessoas que estão contaminadas, né? Pessoas que estão espirrando lá Atim! Atim! Aí elas estão lançando esse vírus Assim no ambiente, né? E olha, está vendo esses espetinhos deles aqui? Quem está vendo o espetinho do vírus? Será que esse espetinho ajuda? Será que é bom esse espetinho, irmã Joana? Você acha? Não Machuca, né? Aí o vírus vai lá na célula E dá uma espetada nela, olha E aí começa a deixar a célula doente, né? Aí ela fica doente E aí começa a multiplicar, né? As células se multiplicam do nosso corpo E a gente fica doente também Existem vários tipos desse vírus aqui, tá? Esse aqui é só um tipo que é da gripe Que a gente está falando hoje, tá? Então nós vamos ver um vídeo De como a gripe pode se espalhar, tá bom? Vai passar ali um vídeo Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? E eu quero que vocês olhem Prestem atenção E depois a gente vai ver o que pode ser feito Para prevenir a gripe, tá? Espalhar esse vírus para outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá Olha lá o vírus lá, tá vendo? Tá dentro da boca de um jovem, né? De um rapaz E eles estão multiplicando dentro da boca do rapaz Pode olhar ali para frente, olha Olha lá E estão ali se multiplicando dentro da boca dele, né? Porque ele já está gripado Então ele sente a vontade de espirrar Olha lá o que acontece Ele espirrou Ah, ele colocou a mão, né? Na frente da boca dele Olha lá os vírus para onde que foi agora Da boca Foi para a mãozinha dele, né? Só que ele está indo para uma festa, né? Então ele vai chegar na festa E chega lá na porta da casa Tem uma maçaneta Olha onde ele vai para a mão agora, ó Colocou a mão bem na maçaneta da casa, né? E aqueles vírus que estavam na boca dele Passou para a mão E agora passou para a maçaneta também Só que nesta casa vivem várias pessoas, né? Então ali está chegando uma outra jovem E onde que ela vai pôr a mão também? Para entrar na casa? Ah, na maçaneta Olha só o que aconteceu O vírus que estava em um rapaz Passou para a moça, né? Chegando na festa Olha lá as rosquinhas gostosas que tem para comer Aí ela pensa Ah, essa aqui eu não vou pegar Ah, essa aqui é de morango Eu não gosto Hum, essa aqui é de chocolate, né? Vamos comer Vou comer essa daqui, ó Vou passar o dedo nela E vou experimentar Olha lá o que está acontecendo, ó O vírus está passando para todos os alimentos, né? Olha lá, ela está experimentando o chocolate gostoso Só que olha quem veio junto com aquele chocolate Aquele vírus lá, está vendo? O vírus da gripe, ó Olha ela entrando no organismo da moça também, né? Aí ela pensou Ah, agora eu sujei minha mão de chocolate, né? Vou ter que lavar a mão, né? Então ela vai lá no banheiro para lavar a mão Mas nisso ela já contaminou os biscoitos, né? Os biscoitos já ficou cheio de vírus também Pegou na maçaneta do banheiro E foi lá e lavou a mão Ela lavando os vírus, né? Tirando tudo dali E eles vão embora lá pelo ralo da pia, né? Aquele ralo da casa de vocês Só que eles vão embora lá para o ralo, né? Mas agora foi tarde demais, né? Olha só, ela já se contaminou E ali está indo os vírus embora Se multiplicando ainda, né? Difícil de matar, né? E agora aquele rapaz que é o dono da festa Foi e comeu a rosquinha também, né? Muito bem, muito bem É... E agora, vocês entenderam como é que é feita a transmissão do vírus? O menino chegou doente Espirrou, não colocou a mão, né? Fez... Ele espirrou, né? Ele espirrou na mão E depois ele foi lá na maçaneta da porta Abri a porta, né? Aí ele chega lá na festa Oi, irmã Raquel, tudo bem? Aí cumprimenta ela Aí, ó Já passou o vírus para a irmã Raquel Aí, irmã Raquel vai lá cumprimentar a irmã Joana Aí, irmã Joana Oi, tudo bem E tal Aí passa a mão no nariz, né? Pronto Já está contaminada também, né? Isso faz o quê? Faz com que o vírus se espalhe, né? Por isso que é uma epidemia Geralmente nessas épocas do inverno, né? Então, primeira lição Ao espirrar Devemos usar um lenço, né? Eu trouxe aqui um papelzinho, ó Vai espirrar? Não espirra direto na mão, né? Pode espirrar num lenço, né? Criança dificilmente usa lenço, né? Mas, então, quando for espirrar ou tossir Coloque essa parte do braço aqui, ó Não espirra Não tosse assim na mão, né? Porque você cumprimenta outras pessoas, né? Na igreja, na escola, né? Então, você sempre tosse E coloca a parte do braço, né? Aqui, ó Tá bom? Essa é uma forma de prevenção Será que a gente tem que lavar a mão? Está lavando constantemente no inverno a mão? Sim ou não? Sim E antes das refeições? Tem que lavar a mão também? Sim Você viu o que aquela mulher fez? Ela chegou, ela não estava contaminada, né? Mas, por causa da outra pessoa Ela chegou lá, pegou na rosquinha, né? Naqueles doces, né? Contaminou os outros E se contaminou também, né? Quando pôs a mão na boca, né? Então, é muito importante Lavar as mãos antes das refeições, né? Nós aprendemos isso E no inverno, nós devemos evitar Ficar em locais fechados, né? Na perua da escola Ah, mas agora eu não vou estudar? Não, você pode estudar Mas você pede para o tiro da perua Abrir um pouquinho a janela, né? Para ventilar dentro da perua, né? No ônibus também, né? Você vai andar de ônibus É bom sempre deixar um pouquinho a janela aberta Mesmo estando frio, né? Para ventilar e não pegar esse vírus pelo ar, né? E vocês sabiam que existe vacina para gripe também? Quem sabia? Ai, que bom, né? Então, crianças acima de seis meses Até cinco anos Podem se vacinar, viu? Na rede pública Não paga nada, tá? Que é uma classe de risco, né? Então, vocês têm direito a se vacinar Contra a vírus da gripe e da influenza Que é uma gripe muito forte e perigosa, viu? Então, as crianças têm que tomar esse cuidado E os pais de vocês têm que vacinar vocês, tá? De seis anos até... De seis meses a cinco anos de idade, né? Tem que ir no posto de vacinação Quem sabe qual é o sintoma da gripe aqui? Alguém sabe? Mã Joana sabe, Mã Joana? Sim Além do que o Mão Davi disse, né? Que é escorrendo o nariz, né? Tem alguma, né? Vírus É o vírus, né? Que a gente pega Mas o que mais acontece? A gente fica com dor... Dor de garganta? Dor de garganta Amor, o Rodrigo sabe, ó Fica resfriado, dor de garganta Fica saindo catarro do nariz É, chateado, né? Fica com dor no corpo, né? Cansaço É, também fica cansado Fica cansado, não dá pra brincar, né? Nariz escorrendo, dor no corpo, dor de cabeça Febre, né? Quem sabe o que é febre? Fica com o corpo quente, né? Fica acima da temperatura normal do corpo, né? Isso não é bom, né? Então, quando isso acontecer A gente pode tomar uma sopa Pode tomar um chá quente, né? Tem que ficar bem agasalhado Tomar bastante água Se alimentar bem, né? Comer verduras sempre, né? Pra prevenir Comer tomate, comer alface Comer carne, né? Ter uma alimentação saudável, né? Pra nós prevenirmos contra a gripe E evitar ficar em multidões, né? E se a gripe vier forte E ficar por muito tempo E os sintomas se agravarem Se você ficar com dor de cabeça Muito grande mesmo, bem forte Ficar com febre, né? Ficar com dor no corpo Tem que procurar orientação médica, né? Tem que ir lá no médico, né? E pedir pra ele dar um remédio, né? Fazer algum exame Que pode ser uma coisa mais Mais perigosa, além de uma gripe, né? Pode ser uma outra forma do vírus, tá bom? Vocês aprenderam, então? Como se prevenir da gripe? Sim ou não? Sim! Então, sempre tá lavando as mãos Nunca torci na mão, né? Se alimentar bem Tomar a vacina Isso tudo ajuda A gente a se prevenir Prevenir desta doença, né? Que é uma doençazinha Que deixa vocês muito chateados, né? Fica sem vontade de cantar Fica cansado Não quer brincar, né? E assim a gente vai ser mais feliz Tá bom? Muito bem, então Vamos ficar em pé, então Pra encerrar, né? Já deu o nosso horário Vamos orar com o irmão Christian? Ah, é domingo que vem É o primeiro domingo do mês Então, é dia de apresentação de vocês, né? Então, vamos trazer uma apresentação bem forte As meninas Um hino, né? Pra cantar Os meninos podem trazer uma palavrinha pra falar também, né? Falar alguma coisinha da Bíblia Das mensagens E as meninas pra cantar um hino, né? Ler um versículo também Tá bom? Combinado? Sim ou não? Sim! Então, domingo que vem Quero ver uma apresentação bem bonita Das meninas cantando, né? As suas duplas já ensaiem Pra ficar bem bonito, tá? Vamos fechar os nossos olhos? Inclinar nossas cabeças E orar com a mão Christian Ó Deus Muito obrigado, Senhor Foi mais aprendizado, Senhor Que tivemos agora Ó Deus Fique conosco, Senhor Ajude quem tem necessidade, Senhor Cure-nos Porque o Senhor é o médico dos médicos Ó Senhor Fique conosco cada vez mais Porque isso é muito bom, Senhor É maravilhoso estar perto do Senhor Ó Deus Graças te damos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Muito bem Então, quem não tomou seu café Pode ali atrás tomar ainda, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Amém 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 Amém. 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 Bom dia com Jesus. Amém. Senhor Jesus, nos abençoe mais uma vez. Nós vamos iniciar mais esta escola cantando Satisfeito com Cristo. Vamos cantar este hino, iniciar. Estamos satisfeitos com ele, né? Então vamos cantar a nossa voz. Estou satisfeito com Cristo Por que ele minha alma salvou Sobre o madeiro sofrendo O seu grande amor revelou Pois estou satisfeito com Cristo Ofeso por meu Salvador Embora de nada ser digno Estudo do seu grande amor Pois estou satisfeito com Cristo E tornei-me feliz Ouvindo o seu santo evangelho Ouvindo o seu santo evangelho E crendo no que ele me diz Pois estou satisfeito com Cristo Confesso por meu Deus Confesso por meu Salvador Confesso por meu Salvador Confesso por meu Salvador Embora de nada ser digno Confesso por meu Deus Casteloして por meu amor Confesso por meu salvador Embora de nada acende Dentro do seu canto amor Estou satisfeito com Cristo Porque ele minha alma salvou E sobre o maneiro sofreu O seu grande amor revelou Pois estou satisfeito com Cristo Confesso por meu salvador Embora de nada acende Esfruto do seu grande amor Pois estou satisfeito com Cristo Refriste tornei-me feliz Ouvindo o seu santo evangelho E creio em tudo o que ele me diz Pois estou satisfeito com Cristo Confesso por meu salvador Embora de nada acende Desfruto do seu grande amor Pois estou satisfeito com Cristo E sempre vai logo voltar Irá com poder glorioso A fim de seu povo A fim de seu povo levar Grande Senhor Jesus Grande Senhor Jesus Cristo Amado Pai Celestial E sempre vai logo Estamos satisfeito com Cristo Estamos satisfeito com o Senhor Estamos satisfeitos com o Senhor Nesta manhã E para isto estamos aqui Senhor Para te agradecer Para te louvar Para te bendizer Para te exaltar Senhor E pedimos que o Senhor Que o Senhor nos abençoe Mais uma vez Que o Senhor nos abençoe Mais uma vez nesta manhã No nome de Jesus Cristo Tome controle de todos os trabalhos deste dia É o que nós te pedimos humildemente Com perdão dos nossos pecados Amém Jesus Amém Senhor Amém Graças a Deus Só quero ver a Jesus Vamos cantar mais este Só quero ver a Jesus Só quero ver a Jesus Jesus Só quero ver a Jesus Minha alma estremecerá Somente em ver a Jesus E quando eu ver meus irmãos Irmãos cantando e gritando também Nem pode Nem pode ficar em silêncio Com tanta beleza de Jerusalém Só quero ver a Jesus Só quero ver a Jesus Só quero ver a Jesus Minha alma estremecerá Ele me espera, sobre o dia inteiro a Jesus, será maravilhoso pra mim, pra mim, será maravilhoso pra ti. Quando encontrar Jesus nosso rei, será maravilhoso pra mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso, será maravilhoso a mim. Anjos cantando, roncillos contando, será maravilhoso a mim. Maravilhoso a mim encontrar, sem vários pra suportar. Quero gritar, quero cantar, maravilhoso será. Maravilhoso, sim, maravilhoso, será maravilhoso a mim. Anjos cantando, roncillos contando, será maravilhoso a mim. Aleluia, será muito, muito, muito maravilhoso nos encontrarmos ali. Nós vamos cantar mais uma vez, mas nós vamos mexer com os irmãos agora, né? Vamos mexer com os irmãos, vamos ver só os homens cantando. Só os homens cantando, só quero ver a Jesus. Os homens cantando, mas solte a voz mesmo, cante bem forte. E aí depois nós repetimos o coro, mas aí só as irmãs cantando. Vamos ver, né? Soltar a voz, vamos ver, ouvir a voz dos irmãos, a voz das irmãs. Vamos ver só os homens agora. Só quero ver a Jesus, Jesus, só quero ver a Jesus. Minha alma estremecerá. Só quero ver a Jesus, Jesus, só quero ver a Jesus. Minha alma estremecerá. Só quero ver a Jesus, Jesus, só quero ver a Jesus. Minha alma estremecerá. Só quero ver a Jesus, Jesus, só quero ver a Jesus. E quando eu ter meus irmãos, irmão, irmão, cantando e gritando também. Quem pode ficar em silêncio. Quem pode ficar em silêncio, gostando a beleza de Jerusalém. Só quero ver a Jesus, Jesus, só quero ver a Jesus. Minha alma estremecerá. Minha alma estremecerá. Só quero ver a Jesus. Será maravilhoso para mim. Será maravilhoso para mim. Quando encontrar Jesus, nosso Deus, será maravilhoso para mim. Maravilhoso. Maravilhoso, sim, maravilhoso, será maravilhoso para mim. Anjos cantando, nos sinos tocando, será maravilhoso para mim. Maravilhoso para mim encontrar, sem vários prazo portais. Quero gritar, quero cantar, com a minha alma. Quero gritar, quero cantar, com a minha alma. Maravilhoso será maravilhoso para mim. Anjos cantando, os sinos soltando Será maravilhoso a mim Glória a Jesus, graças a Deus Evangelista Ari Miranda Bom dia com Jesus, irmãos Hoje às 16h15, companheirizo em torno do livro de Provérbios Às 18h, um maravilhoso culto de louvor, de bênçãos de Deus para todos E no próximo domingo, às 17h30, o culto de Santa Ceia do Senhor Jesus Nós temos aqui comunicados agradecimento A irmã Maria Lúcia da Silva agradece a Deus por muitas bênçãos recebidas A irmã Eliane agradece a Deus Pois sua neta Raíssa e seu filho Gualtieri Pediram oração da igreja Foram submeter-se a uma cirurgia E já estão passando muito bem Graças a Deus Tem aqui um testemunho É da irmã Eloi É filha da irmã Antônia Ela diz assim Deus abençoe, irmãos Quero dar mais um testemunho Por tantos outros testemunhos Quero informar que Cristo realmente existe E está presente em meio a esta igreja E agradece o pastor e diz E o pastor, minha filha Sofia Na sexta-feira Agradece a igreja e o pastor, né Minha filha Sofia na sexta-feira Esteve com febre E convulsionou Foi um desespero Nunca tinha visto isso Em toda a minha vida Na hora só vi A minha mãe Que é serva do Senhor Orando E suplicava a Deus Que tudo Suplicava a Deus Que tudo desse bem Para que ele Ele viesse nos socorrer Então fomos buscar socorro Na ciência médica Foi aí que Foi normalizando E minha filha foi Foi aí então Que minha mãe Com sua soberana Sabedoria Sabedoria divina Ligou para o pastor Valtair E ele orou E em seguida pediu Para que ela Entrasse na sala Onde se encontrava Sofia E orar Chamando uma comissão De anjos E Deus Deu vitória Para a honra e glória Para aquele Daquele que tudo pode Minha filha Flozinha de Jesus Está aqui Para louvá-lo Amém Cadê A flojinha de Jesus Ela cantou hoje né Flojinha de Jesus Ela cantou Graças a Deus né Nós vamos ficar então De pé Estamos gratos a Deus Vamos ler o salmo Número Vamos ler Todos os versículos Do salmo 119 Que está entre os 129 E os 136 Salmo 119 Versos 129 Ao 136 Em seguida Após oração O Luiz Fernando Vai orar por todos Esses pedidos Em seguida Nós vamos ouvir O hino Com a irmã Rosa O hino Não temas Todos já encontraram Salmo 119 Versículo 129 É um salmo De pé Eu vou fazer A leitura intercalada Maravilhosos São os teus testemunhos Por isso A minha alma Os guarda Vamos juntos A exposição Das tuas palavras Dá luz Dá entendimento Ao simples Abri a minha boca E respirei Pois que desejei Os teus mandamentos Olha para mim E tem piedade De mim Conforme usas Com os que amam O teu nome Ordena Os meus passos Na tua palavra E não se apodere De mim Iniquidade alguma Livra-me Da opressão Do homem Assim Guardarei Os teus preceitos Faz-me Resplandecer O teu rosto Sobre o teu servo E ensina-me Os teus estatutos Rios Rios D'águas Correm Dos meus olhos Porque não guardam A tua lei Amém Vamos então Nesse momento Se você Tem um pedido De oração Nós vamos somar Esses aqui Do irmão Vanderlei Que pede oração Que vai passar Por uma perícia Oração pela família Irmão Kevin Cauã André E Schirle Oração pela irmã Isabel Reina E oração pelo senhor José Vicente Família Senhor Antônio Flávio da Silva Senhora Maria Madalena S. Silva E o senhor Davi Gabriel da Silva Na É uma criança É uma criança Está internada E conta com as orações Da igreja Feche seus olhos Nesse momento Vamos orar com o nosso irmão Luiz Fernando Amado Pai Celestial Assim como estes Trazem a público Pai suas petições Nós aqui reunidos Com nossas mãos levantadas Intercedemos por todos Ó Deus Para que o senhor Entre em cena Nas nossas vidas E possa nos abençoar Mais uma vez Neste dia Senhor Trazendo o teu conselho A cura A libertação A paz interior Que possamos Ó Deus Ser libertos Curados Com o teu poder Derramado sobre nós Usa-nos ó Deus Mais uma vez Esta manhã Usa o pregador Abençoa o senhor Trabalho feito aqui Na tua igreja Pai E que todos Possam sair daqui Ricamente abençoados É o que nós te pedimos E agradecemos Em o nome do senhor Jesus Cristo Amém Podeis nos assentar Vamos ouvir Nossa irmã Rosa cantando Amém 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 Amém. O Senhor deu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não tem mais. Não temas, estou contigo, não te assumis, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, estou contigo, não te assopres, porque sou o teu Deus. Amém. 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 Enquanto tentamos, em nossas humildes maneiras, expressar o nosso amor e gratidão para contigo, pelo que Tu tens feito por nós. E esta noite vimos novamente, Senhor, como um povo necessitado, pois sempre estamos necessitando de Ti. E enquanto estivermos aqui na Terra, sabemos que esse será o clamor, pois nós estamos em uma batalha. E a batalha está se enfurecendo, e Tu prometeste e disseste como o inimigo seria como um leão quebrame. Ele está solto entre as pessoas, e nós podemos ver em todo lugar, como um leão quebrame, devorando o que Ele possa, porque Ele sabe que o tempo dEle é curto. Porém, nós temos um Pai que cuida de seus pequeninos, e para Ti nós fugimos com os nossos pedidos esta noite, Senhor. Oramos que Tu os concedas. E estes lenços colocados aqui, Pai, significam que há pessoas enfermas em algum lugar na Terra, e que estão chamando e necessitando de Ti. E crendo em Ti a exercerem a fé delas aqui para enviarem estes lenços. Deus concede que cada uma delas seja curada. Nós vimos o Teu forte poder, Senhor, alguns momentos atrás, ali naquele quarto, restaurar a memória perfeita a um menino que estava perdido. Nós vemos o Teu grande poder, vez após vez, removendo as enfermidades, revelando os segredos do coração, e mostrando as pessoas, e pondo-as corretamente em ordem. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque isto está além de qualquer homem. Isto está além de qualquer coisa que qualquer um de nós conhecemos, como que Tu pode revelar a causa, e o que ela fez, e como ela é. Isto está além de qualquer coisa que qualquer um de nós conhecíamos. Como que Tu podes revelar a causa exata, e o que a causou, e como é? Isto é Tu, Pai. Nós sabemos que a palavra sonda o coração, e é como apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Assim, nós Te agradecemos por isto. E agora, Senhor, nós cremos que as pessoas agora, com suas cabeças inclinadas, estão pensando a respeito destas coisas, e é o Espírito Santo que está falando com elas. E concede que cada um de seus pedidos seja atendido. Salva os que podem ser salvos, Senhor, esta noite. Os perdidos, que eles possam entrar e ser salvos. Nós estamos tão agradecidos de ver aquela grande, imensa filha de roupa molhada ali, sabendo que a sepultura tem se aberto, e que o pecado do velho homem tem se enterrado, para muitos deles. E eu te agradeço por isto, Pai, e que eles possam andar em novidade de vida o resto de seus dias. Através do nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Música Música Amém.